Dede Minas Dedetizadora, com a Domingos Botelhos Vaz, número 10. Vamos falar do caso do cachorrão? Oh, meu Deus do céu! Esse caso tá dando o que falar nas redes sociais. Mas tá bombando. Olha aqui, o grandão hoje é top trend aqui em Poços de Caldas. O grandão é top trend no Twitter, no Facebook, no Instagram e também no WhatsApp. Fecha lá um comigo, porque eu vou contar essa história pra você. O cachorro, gente, o grandão, ele escolheu o cemitério da saudade como morada dele. O cachorro tem o direito, falando, é aqui que eu quero morar, é aqui que eu vou morar. As protetoras dos animais querem que ele fique no cemitério. Elas querem que ele fique no cemitério. Os frequentadores estão se sentindo incomodados. Não sei se são todos, não posso falar aqui no nome de todos. Mas alguns, ou a maioria, se sentem incomodados. E aí eles pedem pra que o cão siga para o centro de controle de zoonoses. É o CCZ aqui da nossa cidade. Antes de dar sequência a esse assunto, põe aqui o nosso WhatsApp e o nosso Facebook. Chama o Paulinho com o WhatsApp e o Facebook. Tô dando trabalho pra vocês hoje, mas a causa é nobre. A causa é nobre. Deixe a sua mensagem pra mim. Face ou WhatsApp? Eu vou fazer uma pergunta e você responde. O que que você acha? O Grandão deve ir para o CCZ? Ou o Grandão deve permanecer no cemitério? Conheça a história do Grandão e responda a enquete aqui no Plantão 47. Nas nossas redes sociais. É você que escolhe. WhatsApp, Facebook, Sinal de Fumaça. Estamos aqui é pra isso. O Luiz Felipe Galo trabalhou nesse caso, que está dando o que falar. Conta tudo aí, Galo! É isso mesmo, Paulo, e todos que nos acompanham aqui pelo Plantão 47. O caso envolvendo o Grandão, um cachorro que ficava aqui no cemitério da Saudade, o cemitério municipal de Poços de Caldas, já há muito tempo, há alguns anos. E a história começou lá atrás, quando até mesmo uma pessoa tentou fazer a adoção dele. Isso aconteceu por algumas vezes. Mas nós tivemos alguns registros também aqui, de que ele teria avançado ou rosnado para algumas pessoas que estariam frequentando aqui o cemitério municipal. A partir disso, o CCZ, órgão responsável também por conta da vigilância ambiental de Poços de Caldas, começou a tentar tomar as devidas providências. Principalmente a questão de levar ele para algum lar, que ele fosse adotado por alguém, ou até mesmo a questão dele ser levado para o Centro de Controle de Zoonoses de Poços de Caldas. Então, o animal é animal de rua, mas que ele criou um vínculo lá no cemitério, principalmente com os funcionários de lá, que começaram a cuidar, a fornecer alimento. Então, ele ficou um tempo lá. Aí teve um momento em que ele teve um relato de mordedura com um visitante do cemitério. E aí a gente conseguiu uma pessoa para adotar esse animal nesse primeiro momento, que levou para a sua casa, mas o animal não se adaptou e voltou para o cemitério. E voltou a ficar lá de novo, junto com o pessoal que trabalha lá, e criou esse vínculo de novo no cemitério. Mas aí, antes do feriário de finados, desse que teve agora no final de semana, ele voltou a ter uma nova agressão, de uma nova mordedura com uma pessoa, um visitante do cemitério. Então, nós, de novo, tivemos o cuidado de conversar lá com o pessoal do cemitério, com os funcionários, com a administração do cemitério, para conseguir um novo local. E nesta quarta-feira, inclusive, várias protetoras dos animais estiveram aqui no cemitério, falaram conosco, viu, Paulo, da questão até mesmo de uma revolta, que elas sentem de terem tirado o grandão daqui do cemitério, que seria, teoricamente, o lar dele. Nós estamos olhando isso com muito pesar, porque, na verdade, ele escolheu o cemitério para morar. Ele acompanhou um sepultamento e nunca mais quis sair. Já foi doado duas vezes, para bem longe, até para fora de poços, e ele volta. Ele chegou aqui exaurido. Então, ele escolheu aqui para morar. O que a gente saiba, tem duas ocorrências registradas. Inclusive, o marido dessa senhora não queria que ela o fizesse, porque, na verdade, ela foi espantar o cachorro como a vassoura. Cachorro nenhum gosta de levar a vassourada, cachorro nenhum gosta de guardar chuva aberta, cachorro nenhum gosta de moto. Então, ele se comporta como qualquer outro cachorro. Ele não é um cachorro agressivo, ele não é um cachorro bravo. É um cachorro que já vive aqui há três anos. Não sabemos dizer ao certo se o dono dele foi enterrado aqui. Não sabemos dizer pelo fato dele ter se apaixonado e escolhido o cemitério para ele morar. E o grande fato aqui, o grande problema aqui, não é o fato de nós conseguirmos um lar para ele. Nós, protedoras, poderíamos, sim, nos reunir e levar o grandão para um lar. Mas não adianta. Ele escolheu esse lugar. Ele vai sair de onde a gente levar ele e vai voltar para o lugar que ele escolheu para morar. Segundo informações do Jorge, o principal fator desse recolhimento pelo CCZ é devido a ele estar oferecendo algum risco para a população desses registros que já foram levantados. O que nós levantamos aqui no cemitério é que, na verdade, uma pessoa que estava como responsável dele levou ele de volta até o CCZ. Então, ele não foi recolhido propriamente pelo Centro de Controle de Zoonose. Mas sim, essa pessoa que estaria responsável levou ele de volta para o CCZ de Poços de Caldas. O Jorge ressalta também que o CCZ oferece tanto estadia para o cão, local adequado e alimentação para ele diária. Tendo em vista que ele é um animal que pode oferecer um risco de mordedura para os visitantes do cemitério, então, nós como Centro de Controle de Zoonose, como está na lei que todo animal que oferece risco de mordedura para a população, esse animal deve ser recolhido pelo CCZ, o nosso papel seria recolher e encaminhar para o CCZ. Mas como esse animal tem um vínculo com esses funcionários do cemitério, ele já tem toda essa história, nós tivemos o cuidado de conversar com o pessoal de lá para ver se arrumasse um novo local para ele ficar. Então, nesse feriado de finados, foi conseguido um local para ele ficar, um lar temporário, justamente para não oferecer um risco de novo acidente, principalmente no feriado de finados, que a circulação de pessoas era muito grande. Agora ele retornou para o cemitério, mas nós estamos conversando de novo com a administração para ver se arruma um novo local, um novo lar definitivo, para que esse animal não continue no cemitério, oferecendo um risco de acidente para outras pessoas e também não vá para o CCZ, para que ele tenha um lar e uma nova família para ficar. As imagens são de Márcio Pinto, Luiz Felipe Galo, para o Plantão 47. Sempre muito sensato, eu sou fã do Jorge, ele está ali cumprindo o papel dele, de profissional da área que é, mas a fala dele é perfeita. O CCZ tem realmente esse compromisso, mas ele trouxe o diálogo à tona. Por isso que eu sou fã do Jorge, o Jorge já participou várias vezes aqui com a gente. Bom, uma das entrevistadas disse que uma mulher teria tentado espantar o grandão com uma vassoura. Minha senhora, você vai me desculpar, mas qualquer cachorro, qualquer cachorro, se você tentar espantar ele com uma vassoura, ele vai atacar, ele vai tentar morder. Outra coisa, o povo está sobrando muito tempo para preocupar com a morada do grandão, não é isso? Estão preocupando com o grandão morar no cemitério? Quem está se preocupando com isso, vai buscar ajudar as pessoas na rua então. Cata aí, vai buscar os cachorros que estão espalhados pelas ruas aqui da cidade. Olha o jeito que o grandão, o grandão está precisando de um personal trainer, hein? O grandão está de um tamanho, só que tamanho, você viu Marquinhos? Que tamanho de barriga, ele está até a maior caminha. Ele está, está bem cuidado ali. Um beijo para o grandão, ele está bem cuidado ali. Agora, eu não quero aqui polemizar em cima desse assunto, não, porque eu sou defensor dos animais. E ó, eu conheço muitas histórias, muitas histórias de cachorros, de animais, que ficam, vão até o cemitério porque os donos estão lá, foram sepultados lá. Vai saber. Eu só posso falar uma coisa para você, meu amigo. O sentimento desse animalzinho aí, pode brigar comigo. É o mais puro que tem. É o mais puro que tem. Se ele está ali, tem algum motivo. Tá? Se esse cachorrinho está ali, tem algum motivo. Alguém está lá, né, que ele ama muito. Não sei se são os colaboradores ali, não sei se é realmente um antigo dono, uma pessoa que ele tinha muito apreço, que está enterrado ali. Por que não? Por que não? O pessoal está preocupando muito com esse cachorro aí. Deixe ele ser feliz. Tem gente que parece que quer atrapalhar até a felicidade dos cachorros. Se você for bater com a vassoura em mim, eu vou. Eu vou sair correndo. Eu não vou ficar esperando. Ou vou te atacar. Não sei se eu vou dar uma mordida. Mas que eu ataco, eu ataco. Mesma coisa é o grandão. Agora eu entendi o porquê o nome do grandão, né? O grandão está pesando uns cem quilos. Três arroba, o grandão. Está pesando três arroba. Gente, vamos acompanhar esse caso de perto? Eu aqui, eu pedi a participação dos plantonistas. Eu pedi. Posso ver? Amanda, posso ver? Dá licença. Amanda, estou dando trabalho para você, né? Eu estou com um tempinho hábil ainda, né? Eu tenho um tempo ainda. Eu pedi a participação. A Amanda já... Ela já mandou para mim aqui. Olha só. Eu não sei quantas mensagens nós recebemos aqui, mas foram muitas. Bom, tem muita gente aqui. Eu posso garantir que para você, olhando por cima, pelo menos 99% das mensagens, Amanda? Acho que ninguém aqui, ninguém, né? Só uma pessoa que quer a retirada do grandão de lá. Eu respeito a sua opinião. Eu acho que ele não deve sair de lá. Mas eu respeito. Nós somos democráticos aqui no programa. Nós somos democráticos aqui no programa. Mas aqui, o pessoal, pelo amor de Deus, deixem ele, deixem o grandão onde ele está, tadinho. São poucos insensíveis àqueles que se incomodam com ele. Eu também penso dessa maneira. Eu também penso dessa maneira. Aliás, vocês podem me provar o contrário. Manda para mim um vidro grandão atacando alguém. Pode mandar aqui que eu mostro. Me prove o contrário. Esse cachorro está na abelha ali. Boa noite, Paulo. Teria que deixá-lo no cemitério. Eu não vou falar, mas tem muita gente mandando mensagem. Com certeza, muitas pessoas cuidariam dele. E a senhora me falaram que deu uma vassourada nele. Se der uma vassourada em mim, meu amigo, eu vou estrupiar. Eu vou sair cascando no gabirobá. Vou tentar me defender. Vou tomar vassourada de graça. O cachorro está na dele lá? Sabe o que ele achou que era uma bruxa que estava lá? Halloween, dia das bruxas. Vai dar uma vassourada nele? Né, Marcão? Depois vai ficar bravo comigo aí. Depois vai ficar bravo comigo. Moça da vassoura. Um beijo para a senhora. Paz no coração. Deixa o cachorro viver em paz ali. Pelo amor de Deus. O pessoal está defendendo aqui o Paulo Marcelo. Eu estou comprando a briga mesmo. Meu amigo Paulo Soares também. Olha só. Ô Paulo, eu acho também que está dando problemas. É melhor tomar uma atitude antes que alguém saia machucado. Falando aqui também do animalzinho. Não dá para ler tudo. A Aline da Instância São José. Eu acho que o cão não oferece risco. Deixa o cãozinho no cemitério também. O grandão deve ficar no cemitério. Nossa, gente do céu. Ó, 99%. Tem até uma hashtag aqui. Me mandaram. Boa noite, Paulo. Estou assistindo aqui o programa. Deixem o grandão em paz. É isso aí. Deixem o grandão na paz, na tranquilidade. Eu também acho. Eu não estou afim de tomar vassourada nem aqui nem na China. Você está, Amanda? A Amanda também falou que não quer saber tomar vassourada, não. Vamos seguir com o plantão aqui e vamos acompanhar esse caso de perto. Agora, fiquei muito contente com a fala do Jorge, que é um grande profissional. Já sabe que eu sou teu fã. É um profissional de carreira aqui do município. É engenheiro ambiental. Mas tem uma sensibilidade muito grande para com os animais. E o fato dele retirar o animal ali num dia e pedir abrigo pra ele, sensacional. Eu só falo uma coisa. Eu vou acompanhar esse caso do grandão de perto. E eu peço que as pessoas me deixem informado aqui. Tá? O nosso WhatsApp aqui do plantão está à disposição. Se acaso retirarem ele de lá, se acaso maltratarem ele, entre em contato aqui no plantão, porque nós vamos atrás.